nós estamos, nós continuamos, você continua lutando nas ruas de todo o Brasil, por um Brasil melhor há senadores, que ao invés de estar cuidando do povo senadores, ladrão, Renan Calheiros tentando criar uma lei para prender manifestantes é isso mesmo, para encarcerar pessoas que estão com seus filhos de colo, pessoas idosas de cadeira de roda pessoas que estão de muleta nas ruas, tomando chuva, sol todos os dias, durante mais de 34 dias às vezes perdendo emprego para estar nas ruas lutando pela nossa liberdade, pela minha liberdade pela sua liberdade, pela liberdade dos seus filhos e correm o risco de ser presos, porque senadores desgraçados, malditos que foram eleitos pelo povo, querem prender o próprio povo é uma safadeza sem limites é uma perseguição sem limites, sem precedentes mal sabe eles, o Lacombe acabou de falar que esses togados, eles podem tudo, eles acham que podem tudo eles só não podem tirar a vontade de um povo unido e quando se une e que o limite passa vocês entenderam o que eu quis dizer vamos continuar para o próximo vídeo agora eu trago o querido Alexandre Garcia vamos analisar tudo que Alexandre Garcia vai trazer neste vídeo e aí eu vou comentando durante o vídeo vamos lá deixa o like, tá? por favor, deixa o joinha joinha é muito importante para que esse vídeo seja entregue para que essa live seja entregue a todas as pessoas que precisam ouvir essas palavras palavras de conforto, tá? são jornalistas que realmente entendem do que estão falando jornalistas que têm, às vezes, informações privilegiadas e que passam nas entrelinhas para nós então preste muita atenção nos próximos detalhes deste vídeo de Alexandre Garcia vamos lá o título é O Poder Original nunca se valorizou tanto o único parágrafo do primeiro artigo da Constituição que diz todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição democracia vem do grego demos é povo e kratos é poder poder do povo é o regime em que o povo é a origem do poder o povo transfere o seu poder pelo voto mas mantém o poder original você votou no deputado no prefeito no governador no presidente você transfere o seu poder para ele mas você não perde o seu poder você continua com o seu poder porque a Constituição diz que por seus representantes ou diretamente quem foi escolhido pelo voto está representando o povo autoridade sem voto recebe poder de modo indireto através de mecanismos criados pelos representantes eleitos é o caso por exemplo de um juiz do Supremo ele não tem voto ele não é representante do povo ele está a serviço do povo nomeado por representantes do povo indicado pelo presidente da república e aprovado pelos senadores que tem o poder já que aprovam que tem o poder de reprovar só que o presidente do senado Rodrigo Pacheco não quer nem pensar em reprovar os constituintes cuidaram de registrar a origem do poder logo no primeiro artigo da Constituição como a anunciar que a Constituição tem origem no povo e serve para impor limites ao Estado que está a serviço do povo uma Constituição que impõe a restrições ao povo e libere o Estado é a Constituição de regime totalitário estatizante e era assim na União Soviética é assim não sei se tem Constituição na Coreia do Norte Coreia do Norte, China, Cuba o Estado mandando o povo você não pode protestar nesses países você não pode sair e fazer manifestações vocês verem imagens eu não posso nem trazer imagens da China que está acontecendo agora o Brasil está fazendo escola na China em outros países pessoas estão saindo às ruas até em Portugal estão saindo às ruas protestando contra tiranos só que na China eles estão colocando eles dentro do camburão e levando embora não sabe-se para onde ainda vivemos num país livre ainda, ainda mesmo com um cara aí um sujeito que se acha semideus tentando calar todo mundo ainda vivemos num país liberto não podemos perder o país para eles vamos continuar mas é assim que funciona o Estado mandando na população restringindo a população tirando a liberdade da população censurando a população o supremo poder é do povo o povo é o alfa e o ômega início e fim deveria ser em uma democracia segundo parágrafo na democracia vale a vontade da maioria do povo expressa por plebiscito referendo eleição o último referendo foi em 2005 em que 64% dos eleitores decidiram que é livre o comércio de armas no entanto há quem insista em contrariar essa vontade expressa de uma maioria de quase dois terços não foi respeitado já a última eleição mostrou o vencedor com pouco mais da metade dos votos válidos no segundo e decisivo turno se abstiveram votaram em branco e anularam o voto quase 38 milhões de eleitores muita abcessão esses 38 milhões também são responsáveis pelo resultado os que não votaram se abstiveram vocês lembram quem acompanha o canal aqui há bastante tempo vocês lembram das lives que eu trazia aqui e que eu falava o perigo é a abstenção a tal da abstenção fez com que governos comunistas fossem ingressados em países que se abstiveram pessoas que não foram votar não votaram deixaram outros escolherem no lugar deles este era o perigo o que a gente pedia a gente pedia para não deixar de votar não importava qual candidato que você fosse votar não deixasse de votar para não dar margem para algumas mágicas acontecerem 38 milhões de pessoas não ouviram a nossa voz infelizmente anularam votaram em branco o vencedor teve 60 milhões de votos e vai governar para 215 milhões de brasileiros não vai equivale a um terço a pequena diferença entre os dois candidatos exigiu esclarecimentos sobre o sistema digital de voto e as dúvidas se mantiveram servindo como gota que transbordou um cálice cheio de violações sucessivas a constituição nos últimos anos não é segredo para ninguém quem sabe ler ler a constituição e ver o que fizer artigos 52 53 220 artigo 5 127 129 artigo 5 então 5 ou 6 alíneas do artigo 5 citando algumas duas medidas poderiam evitar a inquietação que hoje paira sobre o país se o supremo não tivesse derrubado a decisão de mais de 70% dos congressistas sobre o comprovante impresso do voto estaríamos tirando dúvidas e conferindo as apurações já se teria dado um basta precoce nos avanços extra-constitucionais de guardiões da constituição é já teríamos freado ministros do supremo se tornaram legisladores constituintes e políticos é o argumento mais comum dos requerimentos que dormitam a espera de agendamento no senado por parte de rodrigo pacheco agora o último parágrafo hoje se teme o risco de convulsão por parte da inação do presidente do senado ao tempo em que ministros do supremo agem cada vez mais além de seus limites sobre a censura há silêncio dos que pensam estar sendo beneficiados por ela a mídia tradicional pensa que censurar a rede social vai significar mais audiência que ela está perdendo porque a credibilidade está despencando e credibilidade quando se perde eu tenho mais de 50 anos na área a gente perde em um segundo e leva 10 anos para recuperar é verdade ele falou de redes sociais que estão censurando pessoas aqui tem o Truth Social é a nova rede social do presidente Donald Trump do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ele resolveu abrir essa empresa não sei se vocês já escutaram já ouviram sobre essa empresa que ele iria abrir muitos acreditam que o Getter é do Trump não o Getter é de um dos assessores um dos um dos donos do Getter ele já foi assessor do Donald Trump mas o Trump a rede social dele é essa aqui ó Truth Social e você pode entrar lá o link vai estar fixado aqui embaixo tá bom na descrição e no primeiro comentário fixado lá embaixo o link é onde eu ensino você baixar no seu Android no iOS já está liberado tá no iOS você vai lá na loja do iPhone e baixa normalmente entra se cadastra e me segue eu ensino justamente você baixar pelo Android tá bom tem um esqueminha aí pra baixar pelo Android agora no Brasil mas está liberado no Brasil você já pode usar a Truth Social de graça totalmente de graça é igual Twitter Facebook só que lá você tem a liberdade plena de falar o que você quiser sobre esses togados aí tá bom então depois vocês vão lá vamos continuar ouvindo o nosso querido Alexandre e não é censurando o outro lado que vai se recuperar a audiência e quando há censura a tendência é a censura se expandir o totalitarismo é como um fermento e aí pega todo mundo pega todo mundo não sobra ninguém é aquela história do levaram fulano porque era judeu eu não sou judeu não fiz nada levaram fulano porque era evangélico não sou evangélico não fiz nada levaram fulano porque era católico eu não sou católico não fiz nada agora já levaram todos próximo a ser levado sou eu e não vai ter ninguém pra me ajudar bom sentindo que o senado não os está representando esse povo apela aos quartéis formando um crescente pedido de ajuda aí vem duas correntes uma que diz que não tem que ficar aí na frente dos quartéis e aí qual é a solução a solução não seria pressionar o senado então sim Alexandre seria pressionar o senado meu amigo seria seria pressionar o senado só que infelizmente nós não podemos contar com o congresso não podemos contar com o congresso a única instituição que ainda se diz a política são justamente as forças armadas o povo não sabe aonde correr está correndo aonde acha que deve vamos ver o que que ele vai continuar porque o senado todos os senadores que estão lá receberam voto de vocês de nós todos o presidente do senado recebeu voto dos mineiros pachecuzão tem que representar os mineiros não vai representar não se faz pressão sobre o presidente do senado lá na frente do quartel general do exército eu entendo eu entendo o que que o o Alexandre Garcia quer dizer ele não quer que você saia da frente dos quartéis vocês não devem fazer isso inclusive porque isso seria um tiro no pé não faça isso fique lá porque lá vocês estarão protegidos vocês saírem de lá alguma coisa pode acontecer então o que nós indicamos vocês permaneçam onde estão até que seja dada uma ordem contrária vinda deles se eles falarem assim não agora vocês vão para tal lugar nós vamos repassar para vocês mas eu entendo o Alexandre Garcia ele não está de todo errado não nós deveríamos sim pressionar e ir ao encontro do congresso só que nós não podemos mais contar com esse congresso que está aí esse é o problema estaríamos dando murro em ponta de faca 34 dias mais de 34 dias pessoas estão acampadas em todo o Brasil do bom não não mas de o o o o o